Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Cidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos e hoje mais uma aula de revisão para a FCC. Na verdade, nosso tópico hoje versa sobre ortografia, acentuação e semântica, mas no final das contas, a parte de acentuação é muito tranquila, é uma mera pincelada nos processos, você já basicamente domina, pois é um assunto muito tranquilo, porém, quando a gente pega a parte de semântica atrelada à ortografia especificamente para a FCC, o bicho pega. E pega por um motivo bem óbvio, conhecimento vocabular. Se você tem uma vasta leitura, se você lê bastante, se você domina muitos vocábulos, você vai tirar de letra isso aqui. O problema é que a FCC é perigosa, ela utiliza palavras que não fazem parte do nosso vocabulário cotidiano. São palavras um pouquinho diferentes. Então, qual é a dica que eu te dou? Primeiro, em qualquer leitura, seja num jornal, numa revista, numa prova de concurso público, num livro que você esteja lendo por prazer, apareceu uma palavrinha que você nunca viu, ou que você já até escutou, mas de fato nunca parou para analisar o seu significado. Naquele momento, como eu sempre digo, pegue o caderninho do vocabulário, anote a palavra, corra para o dicionário, ou então para o Google, que é hoje o nosso dicionário, veja o significado e anote tudo. Como eu sempre digo, isso vai te auxiliar nas questões de ortografia e semântica na prova objetiva e ainda vai te auxiliar na prova de redação, pois ampliando o teu vocabulário, você melhora na hora que precisar de um sinônimo. Agora é o seguinte, não basta fazer só isso, você tem que pegar algumas provas anteriores da FCC, dá uma olhada nesse tipo de questão e você vai perceber que algumas palavrinhas de fato se repetem. E aí é óbvio que eu trouxe aquelas que mais caem, para já dar uma filtrada, para já minimizar o seu esforço, o seu trabalho, mas nunca é demais buscar por conta própria. Então dá uma olhada, anote essas palavrinhas que nós vamos trabalhar aqui, se você perceber outras importantes, anote também. E aí é o seguinte, não basta anotar, não basta, pois uma coisa é aquela palavra, aquela expressão que você usa corriqueiramente, que você usa todo dia, que você usa sempre. Isso fica massificado, entranhado na tua cabeça. Agora, apareceu uma palavrinha que você nunca viu, você acha que só pelo fato de pegá-la, anotar, buscar o significado, colocar ali no caderninho, já resolveu o teu problema? Nananina não. O que você precisa de fato para poder massificar isso? Utilizar essas palavras. Então, você precisa produzir textos colocando, no meio da sua conversa no dia a dia. Procura empregá-las. Ah, mas eu vou me tornar um chato de galocha. Não. Então, cada ambiente, você pode utilizar um tipo de linguagem. Não precisa utilizar isso com o seu filhinho de 5 anos, ou então com seus amigos do futebol. Talvez até fosse interessante utilizar com os amigos de futebol. Então, você usa uma expressão que caiba ali, a galera vai falar, pô, que negócio é esse aí? E aí você, ah, rapaz, tô ampliando o meu vocabulário. E aí você vai perceber como o hábito do uso vai facilitar a tua vida na hora da prova. Então, não é só anotar, tem que utilizar. Tente utilizar numa conversa, tente utilizar num texto, comece a escrever com aquelas palavras para que você, de fato, possa massificar. E isso serve para qualquer um. Até um profissional de letras, se não tiver utilizando determinadas palavras o tempo todo, esquece. Pois é assim. A gente esquece aquilo que a gente não utiliza, de fato. E aí, para você não esquecer, você tem que colocar sempre em prática. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa brincadeira. Olha só a primeira questão. Considerando-se o contexto, o segmento cujo sentido está adequadamente expresso em outras palavras é, primeira coisa que eu vou te dizer. Às vezes, você, de fato, precisa voltar ao texto para dar uma olhada no contexto. Mas se a palavra for tão destoante, de fato, você pode não conseguir interpretá-la pelo contexto ali. Então, é por isso que o conhecimento vocabular de fato preciso é muito importante. Então, observem aqui. A gente vai buscar expressões que são adequadamente expressas nas outras. Então, o que está aqui escrito desse ladinho esquerdo tem que ser correspondente ao que está ali do ladinho direito. Então, olha só a primeira aí. Entre exclamações, citou. Aí ele coloca aqui. Em meio aos brados, parou de ou. Se você pensar, brado, pô, tem no nosso hino nacional, o brado retumbante. O brado é um grito. Ah, está bradando. Ele está gritando. Agora, exclamações pode ser considerada também uma questão de gritar. Ah, está fazendo diversas exclamações aí, diversos brados. São gritos também. Pode ser considerado. Só que aí depois você percebe, citou. E aí você vai perceber que por mais que exclamações possa ter o contexto de gritos como brados, você está vendo que citar é apenas mencionar, é apenas colocar como exemplo. Já parodiar é um pouquinho diferente. Uma paródia é de fato utilizar uma expressão, mas com um jeito jocoso, uma brincadeira. Você sabe, paródias. Em nossas aulas a gente faz paródia também. A gente pega uma música e faz uma paródia em cima de uma música. Você já viu isso diversas vezes nas músicas aí das pessoas famosas ou então em comerciais, em brincadeiras, em vídeos. Então, citar não é a mesma coisa que parodiar. Citar é só falar. Parodiar já é um pouquinho diferente. Então, já não é a mesma coisa. E ele busca o mesmo sentido. Aqui, ó. Ofícios fúnebres e comunicações danosas. Um ofício fúnebre, óbvio que tem a ver com óbito, com a morte. E aí você pega comunicações, pega ofícios e você pensa a mesma coisa. Ofícios e comunicações, mas danosas têm a ver com aquilo que é danoso. Um dano, um prejuízo. E não necessariamente algo que tenha a ver com a morte. Então, não tem a mesma ideia. Continuando aqui a nossa brincadeira. O seu necrológio no jornal e sua matéria fúnebre impressa. Aí você pensa, poxa, necrológio tem a ver com morte, fúnebre com morte também. Só que é o seguinte, necrológio é porque talvez você não tenha o hábito, mas antigamente as pessoas tinham o hábito no jornal de colocar o necrológio. Ainda tem em uma partezinha do jornal. O necrológio é um pequenologia para aquela pessoa que morreu. Então, não necessariamente uma matéria fúnebre tem a ver com o necrológio no jornal. Até porque pelo contexto da coisa, quando a gente fala a sua matéria fúnebre impressa, pela expressão, não necessariamente precisa ser algo como um necrológio. Tem mais a ver com tristeza do que com um elogio. E o necrológio necessariamente é um elogio sobre aquela pessoa que morreu. Talvez uma matéria fúnebre? É, mas essa carga do fúnebre é muito pesada, muito negativa. Então, não tem a ver com a questão do elogio. Putz, isso é muito difícil, Sidney. É, é muito difícil. Então, é por isso que não basta somente uma aula aqui ou somente um material impresso com questões comentadas para resolver a sua vida. Você tem, de fato, que buscar essas expressões o tempo todo e sempre anotando. E detalhe, nem sempre vai dar certo. Às vezes, você vai errar a questão. E não é por falta de conhecimento. Às vezes, você tem até muito conhecimento, mas aquela palavrinha ali, infelizmente, você não dominava. E qualquer pessoa pode não dominar. Até quem tem muita leitura. Até um professor de língua portuguesa. Então, não se sinta culpado. Exercite cada vez mais para ficar mais afiado. Agora aqui, ó. Obrigado a caceteação e compelido ao aborrecimento. Quando você é obrigado a alguma coisa, você pode considerar que também é compelido a alguma coisa. Eu fui obrigado a fazer isso. Fui compelido a fazer isso. Então, a ideia é basicamente a mesma. E aqui você tem o aborrecimento e você tem a caceteação. Era uma expressão utilizada mais antigamente, né? E ela tem a ver também com aborrecimento. Caceteação, aborrecimento. Esse texto aqui é aquele texto que fala sobre a morte do nosso possível Gonçalves Dias. E aí tinha a ver com a quarentena, com a questão do local lá que colocavam os doentes. Então, as pessoas ficaram ali obrigados a caceteação. Ou seja, compelidos ao aborrecimento de ficar 40 dias esperando a quarentena ali. Então, isso aqui, a princípio, é o nosso gabarito. Mas vamos dar uma olhada na outra aqui, ó. Gabarito letra D de dado. Aliviar o luto fechado e compensar a grande tristeza. Aliviar e compensar tem, de fato, a mesma pegada. Mas quando você olha a expressão aliviar o luto fechado, poxa, é direto para a morte. É luto. Compensar a grande tristeza. Ah, mas Sidney, eu posso ficar muito triste com uma morte. Mas não necessariamente você só precisa ficar triste com a morte. Pode ser uma grande tristeza com o término de um relacionamento, com o desemprego, com a falta de dinheiro, sei lá. Não necessariamente com um luto fechado. E aí você vê a riqueza da questão. A questão, ela fala que claramente, ó, considerando-se o contexto, o segmento cujo sentido está adequadamente expresso em outras palavras é. Então, não necessariamente é você pegar uma palavrinha difícil que chamou a sua atenção. É a expressão, é o segmento como um todo. Então, por mais que aqui, neste exemplo específico aqui da letra E, você possa pensar, poxa, mas aliviar o luto fechado é a mesma coisa que compensar uma tristeza. Sim, é próximo, mas não é igual. Porque a tristeza, essa grande tristeza, não necessariamente está atrelada ao luto. Então, para que fosse igual, tinha que estar relacionada ao luto. Assim como foi aqui na letra D. Obrigado e compelido é a mesma coisa. Caceteação e aborrecimento é a mesma coisa. Então, aqui a gente fecha. E olha só que interessante a sacada da banca. Ainda brincou com a questãozinha aqui, ó, de paralelismo. Ainda brincou aqui com a questãozinha da crase. Tudo bem que tem uma diferença, pois a caceteação é feminina e aí promoveu a crase, que é um processo de contração, de fusão da preposição A com o artigo A. Já no compelido ao aborrecimento, aborrecimento é uma palavra masculina. Então, aqui a preposição não fez uma contração e sim uma combinação com o artigo O. Poxa, questão linda, cara. Muito boa. Gabarito, letra D de dado. Aí agora a gente vai para a próxima questão. Questão 2. Está aí, ó. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em. Vamos lá. Pulveriza a certeza absoluta. Depois ele coloca assim, ó. Aniquila a convicção imperiosa. Gente, pulverizar é acabar, ó. Pulverizou, acabou, exterminou. Aniquilar, mesma coisa. Pulverizar, acabar, exterminar. Aí você pega aqui a certeza absoluta. Poxa, certeza e convicção é o mesmo processo. Absoluta é porque é única. Você pode ver que ao estudar períodos, você tem um período simples e o período composto. O que difere um do outro? No período simples, você só tem uma oração. No período composto, você tem duas ou mais orações. Esse período simples que tem só uma oração, eu também posso chamar de oração absoluta. Pois ela está ali sozinha, absoluta, mandando em tudo. Quando você pega imperiosa, vem de império, de imperador, que é aquele que manda em tudo. Então, uma certeza absoluta, uma certeza certa, que manda em tudo, é a mesma coisa que uma convicção imperiosa. Ou seja, certeza absoluta, convicção imperiosa, mesma pegada, a princípio, nosso gabarito, letra A. Aí você pega aqui, ó, a questão aqui agora, ó, do ditar-se a urgência e consumar-se a precipitação. Ditar a urgência é mencionar algo que é importante, que está para acontecer. Agora, consumar-se a precipitação, já não é simplesmente dizer algo, é finalizar, é consumar. Então, já é uma pegada diferente. Aí agora, a gente vai para a próxima aqui, ó. Suspender a verdade ilusória e ir ao encontro da ilusão convincente. De cara, a gente já vê uma diferença, pois suspender é acabar. E quando a gente tem essa expressão ir ao encontro, ela, na verdade, significa uma concordância. Nessa pegada aí, ó, a gente tem de estudar a diferença das expressões de encontro A versus ao encontro D. Quando a gente pega ortografia em provas de concurso, isso não só para a FCC, mas para qualquer outra banca, no final das contas, os caras gostam muito de trabalhar as famosas dúvidas frequentes, que são mal com U, mal com L, mais com I, mais sem I, senão com C cedilha, não, perdão, senão junto, senão separado, sessão com C cedilha, sessão com 3S, sessão que começa com a letra C. E, principalmente, uso do porquê e expressões como de encontro A ou encontro D, afim junto, afim separado e por aí vai. Então, essas dúvidas frequentes caem direto em prova. E não só na FCC, qualquer banca. Agora, quando você pega a expressão de encontro A, ela significa choque, discordância. Quando você pega a expressão ao encontro D, ela indica suavidade, concordância. Então, por exemplo, eu poderia dizer que o carro foi de encontro ao poste, ou seja, teve um choque ali, ele bateu, arrebentou tudo. Agora, eu posso dizer que Pedro foi ao encontro de Paula para beijá-la. Então, ele foi porque ele quis. Não teve choque, teve concordância. Só que isso é muito utilizado para questões interpretativas. Vamos imaginar uma questão de futebol, por exemplo. Vamos criar aqui uma situação hipotética. Eu sou flamenguista e você é vascaína. Dois times rivais. Se são dois times rivais, eu não penso igual a você em relação a futebol. Então, eu vou dizer que as minhas ideias futebolísticas vão de encontro às suas. Pois nós não concordamos. Agora, se você é flamenguista assim como eu, eu vou dizer que as nossas ideias futebolísticas, a minha ideia vai ao encontro das suas. Entenderam a pegada? Tem até uma música interessante do Fábio Júnior que eu acho, aliás, acho ou não, tenho certeza que ele fez uma modificação pela tal licença poética, pela questão da métrica, da rima ali para ficar prosodicamente interessante. Ele diz assim, meu pensamento vai de encontro ao seu, agora eu quero só você. Poxa, se ele quer a pessoa, se ele gosta da pessoa, deveria ter suavidade, concordância. Então, deveria ser meu pensamento vai ao encontro do seu. Mas se você parar para pensar, prosodicamente de fato fica estranho. Então, por isso que ele bota de encontro ao seu. Mas sempre grave isso, de encontro é discordância, ao encontro é concordância. Quando você pega aqui e ele diz suspender a verdade, é tirar, suspender. Então, deveria ser de encontro e não ao encontro. Ao encontro é concordância. Então, a gente já percebe aqui que não pode ser a letra C de cara. Aí depois, ele pega assim, ele pega aqui, avaliar um problema pelo ângulo estrito. E depois ele coloca, retificar uma questão aprimorando o foco. Gente, avaliar é só observar, é só analisar, é buscar para ver se está certo, se está errado. Já retificar é corrigir. E aí você começa a perceber aqui uma intenção da banca também com os parônimos. O que são parônimos? São palavras parecidas. Porém, elas são escritas de formas diferentes e elas também significam coisas diferentes. Então, retificar vem de tornar reto algo, ou seja, correto. E ratificar vem de confirmar. Então, se eu tenho algo errado, eu vou retificar. Ah, cometi um erro aqui. Então, vou retificá-lo. Agora, se eu quero apenas confirmar aquilo que já está certo para mim, eu vou ratificar. Então, retificar é corrigir, ratificar é confirmar. Nessa pegada, ele coloca avaliar o problema pelo ângulo estrito. Depois, ele vem retificar uma questão aprimorando o foco. Retificar é corrigir, já não tem mais a mesma pegada de avaliar. Aí, agora, a gente dá uma olhada nessa letra E, em que ele diz assim. O exame mais detido da matéria e a prova mais recôndita da tese defendida. Gente, isso aqui você estudou quando estudou matemática na escola. Recôndito é oculto. Então, recôndito é oculto. E quando você pensa em detido, é demorado. Então, aqui, o exame mais detido, mais demorado da matéria, a prova mais oculta da tese defendida. Então, a pegada é um pouquinho diferente. Então, de fato, a nossa questão 2 aqui tem como gabarito a letra A. Está vendo? É uma questão que é difícil fazer, com certeza, na hora da prova. Em casa, você tem até uma certa facilidade. Pois o que você faz em casa, e é óbvio que isso é uma forma de estudar, você pega ali e você vai fazendo o quê? Você vai dando uma olhada nas palavras, busca no dicionário, vai olhando tudo direitinho. Agora, se você, lá no dia, não tem acesso a isso, poxa, como é que faz? Então, por isso, tem que treinar muito em cima dessas palavrinhas. Vamos dar uma olhada aqui na questão 3. Considerando se o contexto traduz-se corretamente o sentido de um segmento em. Aí, ele bota aqui, honrar a alegada autoria e enobrecer a presunção de um autor. E aí, você lembra logo daquele livro do Memórias Póstumas de Brascubas. Um defunto autor, um autor defunto. E aí, nesse momento, irmão, pega aí, quando ele coloca presunção, é só você pegar, ó, fulano é presunçoso, fulano é vaidoso. E aí, alegado, é que alegou, é que atestou, não tem nada a ver com presunção. Presunção, enobrecer a presunção, a vaidade de um autor, honrar a alegada autoria. Alegou, ah, eu tô alegando que é minha, eu tô dizendo que é minha. Cadê a questão de presunção? Vaidade, nada a ver. Depois, você pega aqui, ó, letra B. Ressentimento malicioso e remorso astuto. Cara, essa aqui é muito sinistra. Porque se você pegar malicioso e astuto, você vai pensar assim, mas astuto é aquele cara que é esperto e malicioso e é aquele cara que tem uma malícia. Ué, mas a esperteza, o astuto não pode ser uma esperteza maliciosa? É óbvio que pode. Então, nesse momento aí, a gente não conseguiria diferenciar. Mas, pelas outras palavrinhas, a gente consegue. Porque ressentimento é diferente de remorso. Ué, mas os dois não são sentimentos que, de certa forma, fazem mal? Sim. Mas o ressentimento eu tenho com uma pessoa. O remorso eu tenho comigo mesmo. Como assim, Sidney? Vamos lá, vamos explicar. Você faz alguma coisa contra mim. Ah, sei lá. Me deu uma pernada no trabalho. Me passou a perna. Eu vou ficar ressentido com você. Ressentido. Poxa, estou ressentido ali com fulano. Pô, me fez mal, cara. Ah, mas eu tenho que perdoar porque isso não está me fazendo bem. Mas o ressentimento é um sofrimento, é algo que alguém fez comigo. Então, eu estou ressentido com o outro. Agora, remorso. Eu aprontei contigo e me arrependi. Então, o remorso é um arrependimento. Então, eu estou me arrependendo, estou me remoendo aqui. É um remorso de algo que eu fiz contra alguém. Olha a diferença. Uma coisa fizeram comigo. Na outra, eu fiz com alguém. Então, poxa, só pode ser o quê? Diferente. Agora, pega a letra C. Usam como moeda corrente e gastam-na perdulariamente. Quando eu vejo essa questão, penso logo na minha mulher. E aí, eu vou explicar por quê. Quando você coloca usam como moeda corrente, é uma moeda que é a moeda da vez. É aquela moeda corrente que está ali. Agora, gastam-na perdulariamente, isso daqui significa excessivamente. E, poxa, o que tem a ver uma moeda corrente com um gasto excessivo? Não tem nada a ver. Ah, mas está gastando naquela moeda corrente. E daí, caramba? Qual é o valor de perdulariamente relacionado a uma moeda corrente? Nenhum. Então, aqui, perdulário é aquele cara que gasta em acesso. Então, gastam-na perdulariamente tem a ver com gastar em excesso. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para a letra D de dado. O ingênuo acolhimento e a recepção incrédula. Aí você pensa, acolhimento, recepção, tem a ver. Eu sou da igreja, professor. E lá, quando a gente chega, tem um acolhimento, tem uma recepção. Então, está mais ou menos parecido. Mas, ingênuo e incrédulo não tem nada a ver. Ingênuo é uma pessoa inocente. Incrédula. É aquele que não crê. Então, já matou que não pode ser a letra D. Aí, aqui, você pega a letra E. Se não for o gabarito, a gente anula. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Letra E. Disfarçar a mediocridade e depois dissimular a banalidade. Disfarçar e dissimular, você já percebeu que tem a ver. Estou disfarçando, estou dissimulando, estou escondendo. Não estou deixando vir à tona. Não estou me mostrando. E mediocridade e banalidade tem uma essência também parecida. O que é medíocre? É aquele cara que está na média. Ah, eu tirei uma nota medíocre. No final das contas, se você parar para pensar, o medíocre mesmo, em sua essência, não é aquilo que é ruim. Eu tenho a nota 10. A média é a nota 5. O aluno medíocre, ele tirou a nota 5. Ele tirou a média. O cara que é ruim vai tirar abaixo disso. O cara que é bom vai tirar acima disso. Mas no final das contas, ele consegue um destaque? Não. Porque ele está sempre na média. Medíocre. É mais um aluno sem importância naquela avaliação. Você pode ver que em uma escola, por exemplo, olha só a analogia que eu estou fazendo. O que é uma verdade. Os professores, eles sempre lembram de dois tipos de alunos na escola. Dois tipos. Aquele que se destaca positivamente e aquele que se destaca negativamente. É fato. E aí depende da essência do professor. Vai ter professor que vai falar assim, putz, fulano. Você vai lá fazer uma visita à sua antiga escola e aí o cara fala assim, putz, você era aquele menino, pô, muito educado, que arrebentava, só tirava notão. Aí o professor vai lembrar. Ou de repente não vai lembrar, porque ele só lembra do cara que fazia o quê? Traquinagem. Putz, você mexeu o saco, né? Fulano. Só tirava nota ruim. E aí no final das contas, quem acaba ficando esquecido? O medíocre. Aquele que não se destacava nem positivamente, nem negativamente. E aí nessa concepção, a banalidade é a mesma coisa. Fulano é banal. Nem fede, nem cheira. É desimportante. É medíocre. Então a ideia aqui é a mesma. Disfarçar a mediocridade. Dissimular a banalidade. Ou seja, esconder essa falta de aspectos relevantes. Então aqui, gabarito, letra E. Vamos para a questão 4. Questão 4 é sinistra. Olha aí. A cidade é passada pelo rio. Como a rua é passada por um cachorro. Uma fruta por uma espada. Então nesse momento, quando ele diz assim, a cidade é passada pelo rio como, e aí você tem um conectivo comparativo, como uma rua é passada por um cachorro. Então a gente tem aqui uma analogia, uma comparação. Então a cidade é como se fosse um rio. E a rua é como se fosse um cachorro. E uma fruta é como se fosse uma espada. Beleza. O rio, ora, lembrava a língua mansa de um cão. Ora, o ventre triste de um cão. Ora, o outro rio de acoso pano sujo dos olhos de um cão. Deixa eu ver. Será que tem o autor do texto? Que texto triste. Aí ele coloca aqui. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro dos peixes de água. Sabia dos caranguejos de lodo e ferrugem. Sabia da lama como uma mucosa. Então, olha só. Aquele rio era como um cão sem plumas. Um cão feio, né? Que está sem a sua penugem ali bonitona. Nada sabia da chuva azul. Então, não tinha chuva da fonte cor-de-rosa, da água de coco, da água de cântaro, dos peixes da água. Então, sabia de quê? Do caranguejo, do lodo e ferrugem. Então, aquele rio não tinha mais a água bonitona, da chuva azul. Era um rio de caranguejo, de lodo e ferrugem, de lama como uma mucosa. Então, coitado do rio, né? Estava morrendo. Então, vamos lá. Deixa eu botar só uma aguinha aqui pra mim. Que eu sou filho de Deus. E a gente continua aqui a nossa brincadeira, ó. Ih, tem mais. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação da faca que há nos peixes. Jamais se abrem peixes. Então, estava ruim de peixe ali no rio. Trecho de O Cão Sem Plumas, de João Cabral de Melo Neto, um dos maiores escritores da nossa literatura. O artífice da palavra, já dizia ele, que o poeta não é aquele iluminado pelas ninfas. E sim, um trabalhador como outro qualquer. Já dizia João Cabral de Melo Neto, que o poeta é 5% de inspiração e 95% de transpiração. Mas vamos lá, vamos brincar aqui com o contexto que nos foi apresentado. Considere o que se afirma abaixo. Infere-se da leitura do poema que o rio que se fala não é límpido. Sim, um rio límpido é um rio limpo. E o tempo todo ele fala, principalmente nessa parte, que aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da água da chuva, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água. Ele sabia do caranguejo, do lodo, da ferrugem, da lama. Então, não tinha nem peixe, caramba. Então, infere-se da leitura do poema que o rio que se fala não é límpido. Sim, o rio é sujo, de fato. Então, está certo. 2. Completando-se o sentido dos versos, uma fruta por uma espada, o resultado será uma fruta é passada por uma espada. Sim, como ele fala aqui no início. A cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro e uma fruta é passada por uma espada. E aí você pode interpretar como quiser. Se a cidade é passada por um rio, o rio passando ali na cidade, a rua é passada por um cachorro, o cachorro passando ali na cidade, e a fruta é passada por uma espada, a espada passando ali na fruta. É essa a pegada. Então, a cidade é passada por um rio, a rua é passada por um cachorro e uma fruta é passada por uma espada. Então, ok, belezinha. Segunda proposição aí, tudo ok. Terceira proposição. Encontra-se entre os versos. Aquele rio era como um cão sem plumas, o mesmo tipo de relação que se encontra em Como fosse turvo, o rio lembrava um pano sujo. Galera, ele diz, encontra-se entre os versos, aquele rio era como um cão sem plumas, o mesmo tipo de relação que se encontra em Como fosse turvo, o rio lembrava um pano sujo. Não, olha só, nós temos aqui o conectivo Como. O conectivo Como, do primeiro verso, ele tem um valor de comparação. Já o Como, que está aqui neste outro verso, observem que ele inicia aquela oração. E eu já mencionei aqui diversas vezes que o Como, geralmente em provas, tem três valores semânticos. Ele pode ser causal, comparativo ou conformativo. A gente mata que ele é causal quando ele está no início da estrutura. Então, aqui esse Como é causal. Quando ele estiver no meio, ele vai ser comparativo ou conformativo. Será comparativo quando nós pudermos pensar num valor de igualdade. E quando for uma orientação, aí a gente já pensa num valor de conformidade. Então, o primeiro, notoriamente tem uma analogia, uma comparação do rio com o cão sem plumas. Então, o valor de comparação embaixo tem uma relação de causa e consequência. Como fosse turvo, causa, o rio lembrava um pano sujo, uma consequência. Então, aqui é diferente a relação, é diferente a ideia. Numa eu tenho uma ideia de comparação, noutra eu tenho uma ideia de causa. Então, eu elimino a proposição 3. Mas olha só, uma questão que exigiu o conhecimento das conjunções. Então, tem que tomar cuidado, tem que estudar conjunções. Não só para a FCC, mas para qualquer outra banca. E o como faz parte de uma daquelas conjunções que alteram o seu valor, como o porquê e outras mais. Então, estude isso aí para não cair em pegadinha. Então, vamos lá. Avaliando, a primeira está certa, a segunda está certa, a terceira está errada. Está correto o que se afirma apenas em? Vamos lá. Letra A, 1 e 3, não. 1 e 2 estão certas. Letra B, apenas 1, não. Letra C, 2, não. Letra D, 1 e 2, opa. E letra E, 2 e 3. Então, aqui, o gabarito da nossa questão 4 é a letra D de dado. Agora, a gente vai para a questão 5. Questão 5 está assim. Sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento em destaque pode ser substituído pelo que se encontra em parênteses em. Parênteses em. Letra A. Qualquer possibilidade de remissão humana, a ele troca remissão por impiedade. Gente, quem já foi à igreja pelo menos uma vez da vida, quem já rezou o credo uma vez na vida, remissão dos seus pecados. Remissão é o quê? Perdão. Impiedade não tem nada a ver com perdão. Então, já não pode ser a letra A. Agora, vamos para a letra B. Com a maior falta de consideração e desfaçatez possíveis. Aí, ele está dizendo que desfaçatez é indiferença. Desfaçatez é falta de vergonha. Não tem nada a ver com indiferença. Então, vamos lá. Questão alternativa C. Conhecidas pela sua beleza inóspita e depois a gente tem ali profícua. Gente, inóspita tem a ver com hospitalidade, ou seja, não é hospitaleiro. E profícua tem a ver com produtividade, eficiência. Então, não bate. Letra D. O mesmo país que hoje subsidia a tradução de seus livros, ou seja, financia, auxilia, ajuda, consolida, é algo que já bateu o martelo. Então, ajudar, auxiliar, não é a mesma coisa que consolidar. Consolidar é um pouquinho diferente. Letra E. A linguagem e a verve de Thomas Bernard. Cara, verve é a mesma coisa que vivacidade. Ou seja, essa altivez, essa alegria pela vida. Então, bateu aqui na letra E. Mas olha só que maldade. O cara precisa observar que verve tem a ver com vivacidade. Caramba, quem usa verve no seu dia a dia? Quem escreve isso? Putz, ninguém. Só escritores. Questão 6. Pega aí, ó. Traduz corretamente um segmento do texto em Primordial, Vida Marinha e Preponderante, Nascente Marítima. Vamos lá. Tudo bem que você pode pegar a vida, nascente, tá nascendo ali, marítima, marinha, não sei o quê. Mas primordial é origem. Prepoderante é aquilo que é importante. Então, já é diferente a pegada. Letra B. Propelida pela luz solar. Depois, arrefecida pela energia do sol. Ih, tô achando parecido. Propelida é jogar, arremessar. Por exemplo, quem é da área de segurança pública, ou estuda direito penal, ou então aquela parte, quem faz prova para delegado, estuda, como é que é o nome da matéria? Medicina legal. Já deve ter reparado que de vez em quando, em alguns exemplos, o cara menciona que a bala foi propelida. Ou seja, ela foi arremessada. Já arrefecida, teve sua vida arrefecida, enfraquecida, apática. Então, propelida e arrefecida não tem nada a ver. Ó, outro exemplo. O cara tem pedras nos rins e ele propeliu a pedra. Ou seja, ele jogou para fora, arremessou. Então, não tem nada a ver com arrefecida. Então, a gente já mata, que não é nem letra A, nem letra B de bola. Agora, letra C. Recuperar esse valor intrínseco. Reaver essa importância inerente. Recuperar e reaver é a mesma coisa. Intrínseco é aquilo que é de dentro, inato. Ou seja, a mesma coisa que inerente. Então, a princípio, o nosso gabarito aqui na questão 6. Letra C de casa. Agora, letra D. Colônia extravagante de organismos. Bem, vamos lá. Como é que eu vou te explicar aqui o que é extravagante para quem estuda no curso LAC? Vamos lá. Professor Douglas Canário. É porque vocês só veem a gente com essa roupa aqui do LAC, essa blusa do LAC. Mas o Douglas Canário, ele é um cara extravagante. Ele é estranho. Ele usa as roupas excêntricas. Então, extravagante é ser excêntrico. Estranho, ou seja, fora do comum. Agora, linhagem errante. Pô, errante é aquele que erra. Então, tem nada a ver com extravagante. Até porque ser diferente, estranho, excêntrico, não significa que você errou na roupa. Significa que você só fez diferente fora do comum. Aqui, ó. Resiliente biologia tropical e perseverante bioma dos trópicos. Caraca, essa é maldosa. Porque tropical tem a ver com trópicos. Nós, por exemplo, moramos num país tropical. Resiliente é aquele que aguenta. O concurseiro, ele é resiliente por essência. Quanto mais resiliente é o concurseiro, mais próximo da aprovação ele estará. E perseverante é aquele que continua, que é persistente. Ou seja, que aguenta também. Então, é resiliente. Aí vem biologia e bioma. Caramba! Mas aí é que está a diferença. Biologia. Bio é vida, logia é estudo. Então, é o estudo da vida. Biologia é a ciência que estuda a vida. A vida de forma geral. E bioma. Bioma é um conjunto ou de vegetais ou de animais dentro de uma estrutura da natureza. O bioma está ligado à biologia? Claro. Mas bioma não é biologia. Biologia é o estudo da vida. Bioma é um conjunto ou de vegetais ou de animais que está inserido dentro da natureza. Está aí a diferença. Não é a mesma coisa. Eu, por exemplo, num texto não poderia trocar biologia por bioma e dizer que eu escrevi o mesmo termo, que é sinônimo. Não é. Tem a ver? Um está inserido no outro? Está. Mas não significam a mesma coisa. Então, de fato, o gabarito aí da questão 6 é a letra C de casa. Agora a gente vai para a questão 7. Tchau. 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 Tchau.